Fala, inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno do canal Na Mirra do Futebol e agora o assunto é os líderes do brasileiro até agora, os times que foram líderes e os melhores da 17ª rodada do brasileiro. Confira o debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo, vamos ao vídeo. Falando agora do Campeonato Brasileiro desse ano, de 2024, eu quero mostrar um painel dos líderes de um brasileirão absolutamente fantástico, fantástico, porque só em duas rodadas atual e em uma delas em que o Flamengo conseguiu abrir 3 pontos e atual, a gente teve um líder com distância superior a 1 ponto em relação ao vice-líder. Então, em 17 rodadas, a maior distância que o líder abriu para o vice-líder, aconteceu em duas rodadas, foi de 3 pontos. A outra foi na 14ª rodada, quando o Flamengo teve 30 pontos e o Botafogo 27. Então o Campeonato começa com o Furacão e muita gente com 3 pontos, mas o Furacão líder, aí o Flamengo assume a ponta, o Bragantino com 7 pontos era o líder na 3ª rodada, aí o Botafogo na 4ª rodada assume a ponta, o Furacão volta à liderança nas duas rodadas seguintes, aí o Flamengo retoma a ponta nas duas rodadas seguintes, Botafogo volta à liderança, o Flamengo lidera da 10ª, 15ª e aí o Botafogo reassume a ponta e é o atual líder do Campeonato brasileiro. Será que é que tem de interessante? O Campeonato, cara, assim, o Palmeiras não assumiu a ponta, mas ele está ali muito próximo. O Bahia já teve várias possibilidades também de assumir liderança. Teve com pontuação de líder também, aí pelo critério de desempate ali. Está demais o Campeonato, está demais. Eu entendo que ele ficará ainda mais competitivo, porque a janela de transferência, os clubes foram ao mercado, você pega um time que nunca liderou o campeonato, mas está fazendo um campeonato altamente competitivo, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro, o perfil do Cruzeiro nesse segundo turno vai mudar muito e quando você abordou aí a questão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Cruzeiro não tem, não se classificou para a Libertadores, foi precocemente eliminado da Copa do Brasil, então o Cruzeiro é um clube que está focado no Campeonato Brasileiro. E todos os outros clubes foram ao mercado em busca e se reforçaram, você olha em tese, claro que todos eles se reforçaram. Então eu entendo que esse segundo turno, ele ainda vai ser mais competitivo e desgastante do que o primeiro para essas equipes que estão em três frentes, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Bahia. Tem o fator Copa do Brasil, porque no sorteio de ontem, a gente até comentou isso aqui, todo mundo ficou ali, digamos, oriçado, empolgado, vai ter um Flamengo e Palmeiras. Mas os rivais, principalmente, porque flamenguista e palmeirense desodearam esse confronto, como falou o Roger, nessa hora. Só que os rivais que comemoraram e que têm interesses no Campeonato Brasileiro, deveriam pensar, ih, rapaz, um deles vai ser eliminado. E esse que for eliminado vai entrar com, vai botar mais gás. Claro. Ou na Libertadores, ou no Brasileiro, ou nos dois. Mas com duas competições dá para administrar melhor. Exato, três é duro. Três é realmente quase que impensável. Se a gente não tivesse três meses gasto com os estaduais, você teria mais tempo para diluir. É, mas isso esquece. Mas aí, na verdade, eu estou aqui falando que os clubes vão priorizar o mata-mata, a grande prioridade do calendário são os estaduais. Porque por causa desses três meses nos quais você joga com toda a calma do mundo, a gente tem que espremer uma temporada quando chega o melhor. Da igual para a temporada da FIFA. Isso. E aí, por causa daqueles três meses poçantes que a gente perde no começo de cada ano, a gente agora vai ter que sair correndo que nem maluco e jogar algumas rodadas de campeonato brasileiro no lixo. Não faz o menor sentido. Mas um dia talvez percebam isso. E para analisar a rodada que terminou na quarta-feira, a gente vai fazer hoje a seleção da rodada, eleger o time da rodada, o craque da rodada, o gol da rodada. Aqui estão os resultados da 17ª rodada, que teve a vitória do Cuiabá no sábado em cima do Bahia 2x1, a vitória do Cruzeiro, já com estreias no Mineirão em cima do Bragantino 2x1, o empate do Galo com o Juventude 1x1, a vitória do Corinthians sobre o Criciúma 2x1, a vitória do Vasco, a quarta seguida do Vasco no campeonato, sobre o Atlético-Guaniense 1x0, o São Paulo derrotou o Grêmio no Morumbis 1x0, o Botafogo derrotou o Palmeiras no Nilton Santos 1x0, e o Fortaleza derrotou o Vitória 3x1. Dois jogos foram adiados, Interi Flamengo, Fluminense e Atlético-Pranense, então a gente vai fazer a seleção da rodada com os oito jogos já disputados. Qual foi o time da rodada para você, Rogério? O time da rodada é o Cuiabá. Cuiabá? Cuiabá chegou na Fonte Nova lotada, num Bahia que poderia assumir liderança, e ganhar de 2x1. Eu acho que é o resultado mais surpreendente. Na primeira partida que o Bahia não venceu. Exatamente, ainda tinha essa questão da invencibilidade. Cuiabá, por isso eu boto meu centroavante ao Pita nessa seleção da rodada. Vai ter o Pita, com certeza. Ele está na seleção da rodada. E para você o time da rodada, Serginho? Eu tenho até um instinto de falar do Vasco, porque não é só essa rodada, o Vasco vem chegando, mas nessa rodada eu acho muito difícil não colocar o Botafogo. Eu entendo o Roger, porque é surpreendente, mas o Botafogo para mim é o grande time da rodada pelo desafio psicológico que ele tinha ao enfrentar o Palmeiras no jogo do ano passado, que foi quase que o jogo da perda do título. E esse ano um Botafogo muito maduro consegue entrar ali no topo da tabela por causa desse jogo. PC? Ah, para mim é o Botafogo também. Eu acompanho o Serginho. Entendo o ponto de vista do Roger, é muito interessante, porque o Bahia lota a fonte nova e mantinha uma invencibilidade. Mas eu acho que, além de ter, como o melhor jogo da rodada, não sei se vocês concordam, para mim foi o Botafogo e Palmeiras. Eu acho que o melhor jogo do campeonato que eu vi, pelo menos, foi o melhor. Mas, seguramente, da rodada foi, e seguramente também um dos melhores desse primeiro turno. E todos os ingredientes que o jogo teve, porque, primeiro, uma coisa que, por rara, nos chama a atenção, o fato de ter sido um jogo que não teve jogador cercando o juiz, que não teve toda hora empurrãozinho, não teve toda hora dedo na cara. Entraram os dois times para jogar futebol. O Botafogo carregando, inevitavelmente, um histórico recente. A vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, para o Botafogo, ela tem um significado muito especial. O Palmeiras ter perdido o jogo não altera nada na vida do Palmeiras, mas se o Palmeiras vence o jogo, a vida do Botafogo, do ponto de vista emocional, poderia ficar um pouco mais complicado. E o Botafogo venceu, jogando bem, um adversário que jogou bem. Ele não venceu por acaso. O Abel Ferreira, inclusive, na entrevista após o jogo, usou a palavra eficácia. Ganhou a equipe que teve mais eficácia. E o Botafogo foi mais eficaz. Então, eu fico com o Botafogo. Eu faria uma menção honrosa para o Cuiabá. Diria que o Cuiabá... E acrescentaria uma outra coisa que, para mim, é absolutamente inexplicável. Por que o Isidio Pita não foi convocado pela seleção do Paraguai para disputar a Copa América? Gustavo Gomes é a reserva do Paraguai. Então, tem alguma coisa fora da ordem. Horroroso. Tem algumas curiosidades. E o Paraguai, hoje, se bobear, o pior time da América. É. Do Sul, né? É. Está ruim que da América inteira. É aquele que chega... Acho que o Salvador está na frente da Bolívia um pouquinho. Será? Porque a Bolívia ainda tem um craque no time, que é a altitude quando joga lá. E a Bolívia que demitiu agora é o Antônio Carlos Zago, né? Demitiu hoje. O Paraguai que é nosso próximo adversário. E pelo Equador, a gente faz a sensação. Você pega Equador e Paraguai. É, Brasil deu sorte. Mas, para mim, foi o Botafogo. O Botafogo. É só para... Acho que não precisa ter um time. É legal? Claro. Não, sim, sim. A questão do Botafogo, concordo com tudo o que eles falaram. Só que era um jogo em que você tinha essa expectativa, né? Você tinha esse desenho de jogo, um jogo equilibrado, de um jogo bem jogado, de um jogo bonito, de duas grandes equipes que vão buscar o título. A questão do Cuiabá é surpreendente. Ele enfrentar um time que está buscando o título, que está brigando desde o início da competição. Seu todos os jogos na Fontenosa. A invencibilidade do Bahia lotada a Fontenosa. Cuiabá é um time que está remando para sair de zona de rebaixamento, se distanciar de zona de rebaixamento. É uma vitória gigantesca do Cuiabá. Na rodada anterior, cada debatedor elegeu um time da rodada. Hoje, a gente teve uma divisão de dois votos a um. Fica Botafogo, time da rodada. E é óbvio que Botafogo e Cuiabá têm jogadores na seleção da rodada. Vamos a ela. Estas são escolhas dos editores da seleção. O nosso goleiro, depois de muito debate, foi o Rafael. Poderia ser o John, poderia ser o Everton. Fomos de Rafael, que garantiu a vitória do São Paulo no Morumbis, contando também com a falta de pontaria tricolor. Nosso lateral direito é o Paulo Henrique do Vasco, que fez um jogo muito seguro defensivamente. Mais uma vez, inclusive. Está subindo de produção. Nosso zagueiro, mais uma vez, é o Bastos. Um dos melhores do campeonato. Que evolução. Que troca de chip do ano passado para essa do Bastos. O Bastos era o jogador que entrava e entregava. Esse ano é o xerife, toma conta da zaga do Botafogo. Em Perú do Cuiabá é nosso outro zagueiro. E o Kaique Bruno do Cruzeiro é nosso lateral esquerdo. Tomou o lugar do Marlon, né? Sim, depois das expulsões do Marlon. Depois de expulsão contra o São Paulo e contra o Bahia. No nosso meio campo tem o Alisson e será a última vez dele, porque infelizmente se machucou. Não joga mais esse campeonato. Passando pelo melhor momento da carreira. O Grotava muito bem no jogo. Ao lado dele colocamos o Gregory do Botafogo. Não teve bola perdida no Newton Santos. É exemplo que já tinha jogado contra o Vitória também. E esse cara que está disputando para a gente aqui. É isso aí, o prêmio de craque do campeonato, o Matheus Pereira. A minha até agora é o melhor do campeonato. Mais uma atuação de maestro dele. Não sei o que passa. E aí no ataque, Luiz Henrique do Botafogo. Decisivo, passando pelo Murilo e fazendo a jogada do gol. Jogo grande tem sido com Luiz Henrique. E o Pita, marcando os dois gols da vitória do Cuiabá sobre o Bahia. Tem um baita centroavante. E fechando o nosso time no campo, o Breno Lopes. Fez um gol, deu uma assistência, mandou bola na trave. Poderia ainda ter feito outro gol. Acho que ficou faltando alguém do Palmeiras. O Palmeiras jogou muita bola também. Teve muitos bons jogadores. Já já vocês cornetam. E o treinador a gente escolheu o Arthur Jorge. Pelo desempenho do Botafogo no grande jogo da rodada. Ficamos na dúvida entre o Petit e o Arthur Jorge. Fomos de Arthur Jorge. O time ficou assim. Rafael, Paulo Henrique, Bastos pela terceira vez seleção do campeonato. Empereur pela terceira vez seleção do campeonato. Kaique Bruno a primeira vez. O Gregor a segunda vez. O Alisson a segunda vez. Matheus Pereira cinco vezes já. Só o Estevam do Palmeiras teve mais participação em seleção da rodada. Já foi sete vezes. Luiz Henrique duas. O Pita e o Breno Lopes a primeira vez. E o Arthur Jorge, técnico da rodada. Diga, Roger, quem você sentiu falta nesse time? Não, assim no mundo geral. O Aníbal Moreno. É, de repente o Aníbal Moreno jogou muito na quarta-feira. Meio de campo do Palmeiras fluiu e essa fluência passou muito pelo Aníbal. Quando o Palmeiras ficou a bola, sem a bola, bem posicionado. Eu, no meu time, eu tiraria o Alisson e botaria o Aníbal. E gostaria de fazer uma observação. O campeonato brasileiro está ficando muito empolgante, muito emocionante. E o campeonato sempre está mudando de líder. E isso fica mais legal ainda, mais divertido. É isso aí. Deixa seu joinha, seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.